Os Correios já receberam mais de 7 mil cartinhas para o Papai Noel. A partir de agora, o processo é de apadrinhamento. Os padrinhos podem procurar a agência central na Avenida Calógeras para apadrinhar uma ou mais cartinhas para o Papai Noel. E no interior do estado, 28 agências de 28 municípios estão participando. Este ano, há uma novidade. As crianças escreveram as cartinhas a partir de um projeto na escola. Olga, como é que foi esse trabalho com as escolas? É uma parceria que nós estivemos em contato com a Secretaria Municipal de Educação com os critérios do projeto Papai Noel, crianças até 10 anos da rede pública de regiões carentes da cidade. E a escrita da carta, ela ser como uma ferramenta pedagógica do professor para que a criança entusiasmada em escrever, ela tenha a escrita consolidada no seu processo de aprendizagem. A partir de amanhã, os padrinhos podem procurar as agências para fazer o apadrinhamento? Podem procurar. A gente gostaria de agradecer a todos os padrinhos que todos os anos nos procuram ansiosamente pelas cartinhas. E este ano não é diferente. Tem pedidos dos mais simples até os mega presentes? É, tem pedidos assim, que inclusive que comovem. Tem uma caixinha que a criança diz que ela gostaria de conhecer melhor o Papai Noel. E se ele puder dar um presente, ela ia ficar muito feliz. Não tem como resistir a um pedido deles? Não tem. Não tem como resistir a um pedido deles. Não tem como restaurar a um pedido deles.